Hugo, sei viu, tu e a tua ejaculação precoça Dá-me preparada, a malha e a cuia são um coche ejacula, não é o pró, bem encurtar o negócio Ouves as minhas linhas, logo puxas o pótio Agora aqui no pódio, ódio Diversificado, tipo fóndio, vem com molhos ósseo Vês a vergonha e queres logo passar Quem te salva nessa mata, encapa a caça, nem de longe Vês? Chega aqui, homem é amigo, chama mais três Ajoelha e se olha em cima, em uníssemo, digam Ave Maria quando o alvo é na cruz Sim, Maria de Magdala quando o alvo é Jesus Busca a ambada de ambalos, basaltos e lambocos Vou sumar-lhe a se enganarem que os diplomas valem muito Não ensinam quem sabe, no fundo não sabe muito Cala, cega a bala, põe a malha já no mudo Tá no ar, quando no conforto do teu lar Colapsares sem ninguém pra ajudar Hugo, sei viu, quando não tiveres com pagar E o estado da tua porta a cobrar Hugo, sei viu, quando pensares em migrar Quando o teu pior não tá paiado Hugo, sei viu, Hugo, sei viu, Hugo, sei viu Hugo, sei viu, tá bom A minha vida é uma vitória proclamada em vossas vidas Muito urgente pra pensar no que eu fiz mal nos velhos dias Todavia, miséria adora ter companhia Se eu não fosse um biscateiro, ela me albergaria Vulgaria, se fosse rude, Deus me julgaria Sorta que se cria, cria eu vencer na lotaria Quem diria, amigos suspeitos, não se confia Daja mão, quero um braço de um abraço, desconfia Esmola em muita questão, não há favores sem retorno Muitos morrem em repouso, por isso me abdiquei do sono Acordei, era um sonho, muitos foram sem retorno Fim do dia, mesma cara lá no espelho, o mesmo olho Coisas importantes são de graça Ser feliz é mais urgente que sair de casa Nuvem negra vai passar, tenho fé, vou brilhar Deus é pai, não há angústia que me possa derrubar Quando o conforto do teu lar, colapsares sem ninguém pra ajudar Hugo, save you, quando não tiveres com pagar E o estado da tua porta a cobrar Hugo, save you, quando pensares em migrar Porque o teu pior luta apaiado Hugo, save you, Hugo, save you, Hugo, save you, Hugo, save you Tá hora? Yo, em 2005, sem foco e na merda Teu pai está doente, ao sufoco não ceda Dizia minha mãe, eu no topo e na queda Embriagado em shows, sempre em outro planeta E tudo que eu queria era sair deste país Pois não era humildo puro, mas estava tudo escuro E do nada fui maduro, atrás de um canudo e um furo Pra poder mostrar ao mundo que sempre fui do futuro Ainda que depressivo, estava sempre risonho A inspirar os outros, mais novos com sonhos E todos temos sonhos, sonhos, sonhos Sou arquiteto dos meus e arranjo alguns trocados Sou arquiteto dos meus e arranjo alguns trocados Juro que eu não aceito voltar a ser um fracasso Tenho fé em Deus e com os achos de algum contato I look into the devil's eyes and say, fuck you Fuck you Fuck you Amém.